Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo e hoje eu vim fazer meu primeiro vídeo de receitinha aqui no canal Hoje eu vou ensinar a receita de bolo de chocolate no liquidificador É isso aí E vocês crianças, peçam ajuda para um adulto se vocês forem pequenos e não puderem mexer com o forno, essas coisas É super simples, então vamos lá aos ingredientes Você vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo 1 xícara de qualquer chocolate que você tiver aí na sua casa 2 xícaras de açúcar 4 colheres de margarina derretida 3 ovos E 1 copo de leite morno E também você vai precisar de 1 colher E você vai precisar de 2 colheres de fermento Aqui eu tenho essas partes da marmitinha de as formas que eu vou usar que é para eu levar para a escola amanhã ao bolo E aí a gente já passou a margarina e colocou a farinha para untar Então vamos lá para o vídeo E claro, você vai precisar de um liquidificador, né? E o forno Então vamos lá Então vamos lá Gente, é a minha primeira vez que eu faço 2 ovos Primeiro a farinha, né mãe? Os ovos Os ovos Desculpa, gente, eu estou falando Com cuidado para não sair mais E é ela que quebrou os ovos, tá? Minha primeira vez que eu quero o ovos também Agora vamos colocar a farinha Você pode colocar na sequência que quiser Mas os ovos tem que vir sempre primeiro Para a farinha não grudar lá Aqui, ó, a farinha Agora eu vou colocar o nescau No caso eu usei o nescau, tá bom, gente? Agora eu vou usar o açúcar Será que vai dar certo, galera? Aí eu vou colocar agora a margarina Até porque a margarina no leite tem que ser os últimos, tá bom, gente? Opa Obrigada, produção E a margarina, lembrando que ela é deletida, tá bom, galera? São 4 colheres Aí agora, por último, vamos colocar o leite que tá bem quente Vai, vai, com tudo Gente, caiu um pouquinho de leite aqui, mas não tem problema Então agora, o fermento a gente vai colocar por último Na hora que a gente for colocar na farinha A gente adiciona duas colheres Então agora, vamos colocar a tampa e vamos mexer E eu vou mexendo, dando umas paradinhas Então vamos lá Primeiro eu vou pulsar para ele absorver Tá bom? E agora vamos mexer direto Gente, eu falei antes, mas minha mãe não tinha parado, mas não tem problema E agora eu vou abrir, ele ainda não tá pronto Não tá batido Até porque a farinha fica grudada aqui dos lados Junto com os outros ingredientes Então vou dar uma empurradinha Assim, ó Uma empurradinha, só uma empurradinha normal Só para as coisas descerem E vamos continuar batendo Então, stop Então, pessoal, já bati aqui E já tá pronto o nosso liquidzinho Ok, consegui Obrigada, produção Então agora Ui, eu coloquei a tampa Mas agora nós vamos colocar o fermento Duas colheres de fermento, tá, gente? Vou colocar Duas colheres cheias, produção E média Então, assim Duas colheres médias Colheres de sopa, tá? Essa colher com a colher de sopa Pronto Pronto E agora você vai bater de novo Mas é só um pouquinho Ok Então, vamos De encaixar Aqui Então, gente Agora eu só vou dar uma mexida Para a gente colocar ali dentro Dá uma mexidinha mesmo Para mexer ainda mais o fermento, né? É E agora Nós vamos colocar aqui O liquidificador Cuidado E a gente vai colocar O nosso amiguinho líquido Nas pulgas Então, vamos lá Produção fala aí Quando tiver bom O tamanho Agora vamos colocar na próxima Não pode encher muito Senão ele transborda no fogo, tá, gente? Olha, produção fala Não pode colocar muito Não pode continuar e transborda Agora eu já sei a quantidade Tá bom, produção? Nós vamos fazer três bolinhas E no final nós vamos mostrar o resultado Não é, produção? Isso Sobrou ainda O que eu faço? Vamos fazer outros depois Primeiro vamos fornear Opa, tá caído Colocar no forno essas Essas três, tá bom? Então, agora nós iremos colocar É, no forno Essas, esses três bolinhos E E nós vamos mostrar Como vai ficar E você tem que deixar De 30 a 40 minutos Pra ele terminar E ficar Gostosinho Então, vamos colocar Pro forno Top Então, gente Agora os bolinhos Já estão ali no forno E quando eles terminarem de assar Eu vou mostrar Para vocês Beijinhos E fiquem ligazinhos, hein? Transcrição e Legendas por Querida Criança